Pega as bolinhas mamãe Ica Pega as bolinhas mamãe Ica, 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 Ica Pega mamãe as bolinhas Ica mamãe, quantas bolinhas mamãe Ica Ica mamãe As bolinhas foi, que bola foi Olha aqui as bolinhas mamãe Ica Olha ele fazendo bolinhas Aqui, Ica Ica Ica, Ica, pega mamãe as bolinhas Ica Ica mamãe Eita, mamãe! Pega as bolinhas, peguei! Pega as bolinhas, peguei! Você abaixa um pouquinho pra ficar na altura dele? Olha essa bola! Você abaixa um pouquinho pra ficar na altura dele, vá! Eita, mamãe! E as bolinhas, é, viu? Eita, pega a bolinha, mamãe, pegue! Pega a bolinha! Não, é que molha a máquina, mamãe, aqui molha a máquina! Pega a bolinha, Rian, pegue! Eita, mamãe, uma gandona! A bolinha, cadê a Rian? Emily, vai pra ali! Mamãe! Vai pra ali, onde você tava? Mamãe! Eita, mamãe! Vai!